Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em uma companhia? Será que essa criança quer me afiar? Hector, o filho maior de doña Rosilta, se encontrava já trabalhando desde há alguns meses na companhia ferroviária de Nazareth. Rosalía seguía adelante com seu vigilado noviazgo com o Antônio Moraes, o jovem mecânico. E Flor, além de ter começado há várias semanas a dictar as clases de arte culinário, a um segundo grupo de senhoras, se havia feito cargo de tudo o relacionado com os pedidos de preparação de bufé. Justamente, uma tarde, doña Rosilta conversa com sua irmã Lita ao respeito. A Flor le gosta tudo isso, o de as clases e a preparação dos pedidos. E a mim me deixa mais tempo livre, mas... Mas... Devo ter cuidado, porque se me descuido muito, esta mercadoria não me saia. Rosilta... Vamos, a verdade, aunque seja crueldade, o que sobram neste povo são moças em busca de maridos, e, em cambio, escasean os jovens dispostos a casarse. ardua batalha esta de casar as filhas, se não o sabre eu. Ai, mas por Rosalía já não tem por que preocuparte. Esse Antonio é um bom chato. O outro dia, nada mais, conversava com a doña Elvira e me confesava que era um bom partido. Claro, se já me enterou que lhe tinha puesto o ojo antes de que abordara a minha filha. Não esquece que ela é mãe de três mugrientas e legañosas doncellas destinadas a a solteria definitiva e que se lançou ao asedio de Morais para que ataque com cualquera de suas preciosuras. O único que faltava era arrastrarlo a casa. Ai, Rosilda, não tem que ser tão prosaica. Por outra parte, ele é um bom chato honesto, trabalhador e sobrio. Ah, sim, isso eu reconheço. Por o que eu acho que não me será difícil domá-lo, dirigir-lo a minha vontade depois que se casem. Ah, não entendo por que esse afán é teu. É necessário, filha, é necessário. Já verás como este, o manejo eu. Já verás. Já verás como esse afán é todo o ano E só depois disso, o mecânico conheceu a verdade completa em que se refere a doña Rosilda. Decidieron viver juntos na mesma casa. Ocuparam o dormitorio que era de Héctor, solução econômica e sentimental, pois gastariam menos e permaneceriam unidos, já que tanto doña Rosilda como Moraes não pareciam desear outra coisa, mas continuar juntos para sempre. Rosalía era oposta a estes planes temerarios. O casado, casaquiere, recordaba ela. Pero, como enfrentar esa luna de miel entre su madre e seu esposo? Todavia no haviam pasado seis meses de esa luna de miel, quando Antonio, depois de terminar seu horário no taller, se encontrou com seu amigo Mario em um café. Então, as coisas já não estão como me contaste a última vez. Não, não, não estão. Em estes últimos meses as coisas mudaram muito. É incrível. Só Cristo aguantaria viver com doña Rosilda. E isso ainda não é seguro. Tendria que fazer-se a prova para ver se o nazareno tem a resistência necessária. Pois talvez nem ele mesmo as soportaria. Caralho, Antonio. Então, tanto assim há mudado. Ah, nem te imaginas, Mario. Bom, então o melhor será que te vayas de aí, não? Como se fosse tão fácil. Muitas vezes he salido a buscar casa ou departamento. Mas, creeme, os preços estão por as nubes. Mas, eu acho que acabaré fazendo sacrifícios. Mas, sabe, eu vi há alguns dias uns bonitos departamentos na rua San Carlos. Cerca da companhia de telefone. Ah, sim, eu também, não sei. Eu não sei falar, compadre. Está muito cerca a casa da minha suegra. Ah, já te entendo. Tu a queres lejos e redonda, verdade? Ah, sim. Oye, mas, redonda para que lhe de querer? Hombre, para que depois não chegue ela diciéndote que não tens um rinconcito para mim. Ah, já, 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 já. Oye, é verdade. A verdade é que a sua mulher sacou as uñas. Ah, Antonio. O melhor será que te... Ouye... Espera. Que, que, que pasa? Que pasa? Agora que me acordo. Que bruto. Mi tio acaba de deixar su casita porque se ha ido a radicar a Bahia. A la ciudad. Pero... Pero queda lejos. Uye, que importa. Habla, habla. Olha, é no fim do mundo, em Cabula. Você sabe que é uma zona quase rural. É pequitita, mas bem bonita. E dizes que está já desocupada. Só falta que saquem algumas coisas. E será em esses dias. Talvez hoje mesmo termine. E, além disso, sei que não se lhe han oferecido a ninguém ainda. Antônio, queres que averigasse... Claro que sim! Não me importa soportar esse largo viaje de ida e volta, lento e repleto tranvias até o taller. Não me importa tampouco sair de madrugada para chegar a tempo ao trabalho. Prefiero, enfim, viver em aquella zona semirústica antes de tolerar a vida em comum com a minha suegra. Então, não me falar, Antônio. Agora mesmo vou ver a minha tia. E amanhã estou aqui a primeira hora para contarte os detalhes. Está no por eixo. Anda, fazendo seus planos se quer. Já ve a ver a vieja quando se entere. Se vai dar um patatão. Se vai dar um tomadrinho, vizinho. Já, 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 já. Que se vai, vem? A mudar, mamá, a mudar. Mãe, de onde sacas essa tonteria? Não é nenhuma tonteria, mamá. Antônio conseguiu uma linda casita e nos vamos amanhã mesmo. Mañana? E assim, sem avisar sequer? Isso é o que estamos fazendo justamente, senhora. Avisando-le. Sim, mas assim de improviso. E se pode saber a onde é o palácio? Sim, em Cabula. Como? Em Cabula? Em Cabula. Pero que, é que estão vocês loucos. Como vão ir a viver por esses rincones tão lejanos? Em caminhão, senhora, em caminhão. Llevaremos as coisas também em caminhão. Mas não se haga o gaseoso, que a cara não lhe ajuda. Me refiro a que esse lugar está apartado e, ademais, é tão chavacão. E a casa é redonda. Como disse, casa redonda. É um chiste de Antônio, mamá. Não lhe hagas caso. Não digo eu. Está graciosíssimo. Ou, eu não posso permitir que se lleve a minha filha a tan apartados lugares. Na verdade, minha estimada senhora, já não é coisa que você permita ou não. Ela é minha esposa. Minha esposa mais que sua filha. Você continua sendo sua mãe e ela sua filha, é certo. Mas sua missão já terminou. Então, assim é. Bem, bem. Bem, bem. Allá vocês. Espero não mais que depois não venham correndo a refugiar aqui. Quando se den conta que nesses lugares há víboras, alacrães e outros animais mortais. Ai, senhora, senhora Rosilda. Em todas as partes nos encontramos. Que quer dizer, Antônio? Ai. Te das cuenta, hija? Has tratado de dizer que... Ai, mamá, são ideias tuyas. Interpretas mal as coisas. Ele é incapaz de pensar uma coisa assim de ti. É verdade, meu amor? Claro, querida. Jamais o faria. Bem, bem. Vamos lá. Vamos lá, que temos ainda muito que empacar. Em aquela casa quedaram solas a adolescente Flor, que já começava a ser uma linda muchacha, de delicado rostro, senos altos e arrogantes caderas, e doña Rosilda, uma doña Rosilda cada vez mais agria, dedicada agora a contemplar com esperança as graças e as labores de aquella filha, sua última carta de triunfo na batalla por o ascenso social tantas vezes perdidas. Em suas noites de insomnio, doña Rosilda entremezclava os hechos passados e seus planos futuros. Aún me quedan forças para subir os peldaños que me conduzirão ao mundo de dos ricos. Definitivamente não entregaré a Flor a outro Antonio Moraes. A ela lhe destina um partido melhor, um jovem de qualidade, um branco distinguido, um doctor ou um comerciante forte, com dientes e uñas, defender esta última trinchera. Não volverá a suceder o de Rosalía. Flor é muito mais obediente e juiciosa. O malo, o malo é que ela não teme quedarse solterona. Jamais me fala de casamento. Mas isso é coisa mía. Não será como Rosalía. Aí está. Aí está. Se casou com um mequeprefe, um operário. Ui, que horror. Uma filha minha que em lugar de ascender na escala social, há descendido. Ah, mas com Flor é distinto. Não volverá a repetir o erro. A raiz da partida de Rosalía e Antonio, Flor empezou a dar clases en serio sobre os secretos da cocina baiana na escola formalmente puesta na sua própria casa. Em pouco tempo, a mochacha gozava já de um prestigio sin igual. A seus cursos assistían tanto as mulheres do povo como o mais selecto e refinado da sociedade. Era querida e admirada por todas. Mientras tanto, sua irmã Rosalía se encontraba já instalada na sua nova casa. É verdade, te agradecemos muito a que nos hayas conseguido esta casita, Mario. Ah, não é nada. E sabe que para isso estamos os amigos. E não é tão terrível o lugar como o haviam pintado. Há água e desagüe. Há bom comercio. E o lugar está já quase poblado. É que os recordos que eu tinha de lugar se remontam vários anos atrás. Isto parecia um lugar abandonado e solitario. Não há dúvida que algo está crecendo. O que me apena são duas coisas. O estar tão longe de minha irmã Flor. E segundo, que Antonio tenha que fazer tão longos viajes até seu trabalho. Já te disse que por essas coisas não devemos preocupar, querida. De quando em quando nos faremos um tiempeito para visitar a tua irmã. E, ademais, confio em poder ahorrar um pouco e comprarme de aqui um tempo que seja uma cara coisita. Ojalá isso seja possível algum dia. Agora, por que não convidas a Mario uma tacita de esse rico café que tu sabes preparar, cariño? Tienes razón. Enseguida vou... Anda, anda. Oye, Antonio. En verdade me alegro por ti. Tienes já tua vivenda independente. Uma linda e boa esposa. E, ademais, já estás longe das garras de tu suegra. Tienes razón. E, sobre todo, o último, debo dizer que me sinto muito melhor sem a presencia de la desalmada. Eu não sei por que tive tão mala suerte em encontrarme com uma suegra assim. Sei de muitos amigos que les ha tocado uma alha de pessoas. Porque, isso de que todas as suegras são antipáticas e metiches e não sei que quanto, é pura tradição. As sei de todo. Mas a mim, a mim, justamente, me tive que tocar a peor de todas. Ai, é pior que a peste, que a hambre, que a ver. De que se ríen tanto? De nada, de nada, meu amor. Só nos recordamos de... De coisas de nossa niñez. Vaya, que tal memória? Conquista, é muito graciosa, né? Este café está realmente delicioso, Rosalía. Este, felicito, compadre. Son algunas de las cositas que le enseñaron. No me hagas reír. Si supieras que este gran mecánico no sabe ni siquiera freír un huevo. Eso lo dices porque hasta ahora no me he metido en la cocina. Pero el día que lo haga, hoy, vas a querer que me quede allí para siempre y tú irá a trabajar hasta allí. Hablando de cocina, en la carta de flor que te llegó recién, ¿te cuenta cómo le va en lo de sus clases de cocina? Sí, dice que es todo un exitazo. Que tiene muchas alumnas y que está ganando muy buena plata. Más bien, yo creo que la que está ganando la plata es tu mamá. Ay, Bastián, Antonio. Si empieces con esas cosas otra vez. Disculpa, disculpa, cariño. Solo bromeaba. Mientras tanto, en el barrio de La Ladera de Albo, varias mujeres se despedían en la puerta de la casa de Doña Rosilda. Doña Laurita Tavares se quedó al final de todas y se acercó hacia Flor. En verdad te felicito, querida. Eres toda una maestra. No solamente sabes cocinar muy bien, sino también enseñar. No puede usted decir eso, señora Tavares. Recién en su primera clase. Ay, me es suficiente para darme cuenta de las cosas. Ay, creo que en todo Bahía y en todo Brasil, si no exagero, no hay una persona con un don tan grande como tú para la cocina. Muchas gracias, señora Tavares. Creo que no merezco sus elogios. Pero le agradezco su gentileza. Espero tenerla aquí mañana para la segunda clase. Ah, sí, infaltable, querida infaltable. Además, prepárate porque para el próximo curso vas a tener una cantidad increíble de alumnas. Yo por lo menos te voy a recomendar a todas mis amistades. Muchas gracias, señora Tavares. Es usted muy amable. Ay, pa, no tienes nada que agradecer, precisa. Adiós. Buenas tardes, señora Tavares. Ay, se fueron todas, ¿verdad? Sí, mamá, sí. Pobre mi pequeña. Debes estar cansadísima. Bueno, la verdad es que no estoy cansada, mamá. Al principio me cansaba un poco, ahora no. No sé si es ya por costumbre o que eso me está gustando más de lo que creí. Bueno, pero de todas maneras, será mejor que te sientes un rato a descansar. Sí, sí, mamá. Oye, hija. Sí, mamita. ¿Quién era ese muchacho que estuvo conversando contigo ayer domingo allá en el club de tenis? ¿Ayer? Ajá. Ah, sí. Silvio Mandro. Un muchacho muy simpático y correcto. Es empleado de Don Ligio Oliva. Empleado de... Mira, hija. No quiero que traves amistad con ese muchacho. Pero, mamá. No te he dicho. No faltaba más. Un simple empleaducho de escritorio. Ja, ja. No es la clase de amistades que te conviene. No quiero que cometas la misma estupidez de tu hermana. Ella es feliz, mamá. Feliz a cañones. ¿Qué sabe ella lo que es felicidad? Casarse con un don nadie y lo primero que hace es irse a vivir a ese lugar tan espantoso. En cuanto a ti, ya lo sabes. Nada de ese tal Mandro. ¿Entendiste? Sí, sí, mamá. Como tú quieras. Así me gusta. Bien, querida. Verás como si sigues los consejos de tu inteligente madre, vas a llegar muy lejos. Yo sé lo que te conviene, hijita. Eres una chica preciosa y muy inteligente. Y no cualquier boca abierta te va a lanzar el anzuelo. Eso déjalo por mi cuenta y ya verás. Sí, sí, mamá. El tiempo fue pasando. Fueron corriendo los años y Flor aún no tenía prisa por buscar novios. Ahora era Doña Rosila quien empezaba a preocuparse. Pues, al fin y al cabo, la hija Benjamina ya no era una lena. Una mañana, Héctor, el hijo mayor que ya estaba radicado en Nazaret, llegó a casa de visita por el fin de semana. ¡Oh, está linda la tela, Héctor! ¡Muchas gracias! ¡Ay, lo que es! ¡Yo estoy feliz! ¡Feliz con este conjunto que me has traído! ¡Ay, esperen a que vean esto! A ver... ¿Qué? Hace rato me estaba preguntando qué sería ese paquete. Ahora mismo lo verán. ¿A vos? ¿Qué les parece? ¡Oh! ¡Oh, Héctor! ¡Es lindo, Héctor! ¿Tú lo has hecho? ¡Ay, déjame leerlo desde aquí! Escuela de culinaria. Sabor y arte. ¡Oh, pero es fantástico! ¿Sabor y arte? ¿Sabor y arte? No está más así. ¡Ay, hijo! ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Ah, pues... Un día leí en un diario... ...una información sobre una escuela titulada... ...saber y arte. Era sobre un experimento de un fulano... ...tal Anisio Teixeira. Entonces, cambiándole una letra al título... ...lo adapté a tus intereses, hermanita. ¡Ay, eres un genio, Héctor! ¡Ay, está lindo! Mira, mamá, hasta le ha dibujado una cuchara... ...un tenedor y un cuchillo... ...cruzados graciosamente. ¡Ay, por lo visto, sigues dibujando muy bien, querido! No creas, mamá. He perdido la práctica por la falta de tiempo. Ya sabes que ahora soy funcionario del ferrocarril... ...y eso no me deja mucho rato libre. Gracias por el letrero, Héctor. Mañana mismo lo colgaremos en la entrada de la casa. De acuerdo. Así se hará. Era el toque que la escuela necesitaba. Bueno, bueno, pero cuéntenme... ...¿cómo van las cosas por acá? Bueno, no del todo mal. Las clases de culinaria dan lo necesario... ...para el mantenimiento de la casa... ...y nuestras necesidades. Estamos tranquilas, hijo. Hasta nos permitimos hacer algunos ahorros. Ah, eso está muy bien. Ah, claro. Yo guardo pensando en los gastos del futuro casamiento de Flor. ¿Cómo? ¿Es que ya estás de novia? Nadie me contó. No, 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 no. Nada de eso. Son cosas de mamá. Ella solo está tomando sus precauciones. Pero que se me hace que me voy a quedar para siempre con esa plaza guardada. A Flor no parece preocuparle los festejantes ni los noviazgos. ¡Oh, mamá! En las fiestas importantes a las que asistimos, baila con unos y con otros. Sonríe agradecida a los galanteos, pero no va más allá. Ay, mamá, ya te he dicho que no ha habido hasta ahora nadie que me agrade. Ten paciencia, mamá. Tampoco es cuestión de que agarre lo que sea por el simple hecho de no quedarse soltera. Ah, no, espera. Escucha, escucha. Había un estudiante de medicina, ya casi doctorado, de una gran posición, dinero, apellido y todo lo demás. Aspiraba la mano de Flor, venía continuamente y lo encontrábamos en las reuniones. ¿Qué crees que hizo la muli tonta? Pues lo despreció. Ay, no me gustaba. Era feo como el diablo. Ay, por más que le dije y le aconsejé, nada. Es tan obstinada como su hermana. Pero mamá, tienes que comprender. Ay, espera. Aquí tengo otra más. Te digo que una vez resulta la semana pasada... Una divertidictoria de José Amado, Doña Flor y sus dos maridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!